Sim, é o capetinho. Ô, Barricka e Cedu, te queremos aqui. Te queremos. Te quero aqui, Barricka e Cedu. Minha cama. Pô, cara, é o pessoal gamer. Fica ali só. O cara é casado, ele não vai vir lá. É, tem que ter respeito com ele, ele é casado. Mas imagina um homenagem com o Barricka e Cedu e o Funk Black Cat. Imagina Funk Black Cat e Barricka e Cedu fazendo amor, cara. Quem ia ser mais ativo na situação? Não tem como eu não imaginar isso. Sempre que eu vou dormir é a primeira coisa que eu imagino. E agora todo babado. Eu acho que o... Eu acho que o o Barricka e Cedu iria pras vias de fato. Significa ir pras vias de fato. Tá bacana. O que significa? Sério mesmo. Pra frente da da delegacia? Militar? Como é que eu imagino? Não, não. É só um termo mesmo que ele ia agir, né? Numa situação amorosa com o Funk. Eu acho que o Funk... Que ele iria pras vias de fato. Ele iria ser o que come. Cara, não necessariamente o que come, mas o que... Sei lá, o que tira a roupa primeiro. O que tira a roupa primeiro, o que tira a roupa do colega assim, tá ligado? E o Funk ia ser mais vergonhoso, assim. Vergonhoso? O Funk e o Black Cat é vergonhoso. Não, ele é mais vergonhado. Caralho. Temos que chamar os dois e tirar a linha. Tirar a roupa dele. Tirar a roupa dele. Mas e aí, qual de vocês dois tiraria a... Que eles nunca podem ver. Eu não quero conseguir acabar com dois os convidados mais de foda. Boa, gente. Tamo junto, cara. Legal. Uma sucra de pau mole.